E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkie666, e estamos aqui de volta para mais um vídeo, e estamos aqui, que bosta, peguei o time mais noob, a formação mais noob possível de time, que me obriga a ser o mais OP de todos aqui do time, ok, se me tá maré ali, vai só dar uns ringue, monstro, ok, temos a gorda, enquanto a gorda não cantar, não acaba a canção, então vamos ver aqui como isso ocorre, E bom, eu estou realmente gravando esse vídeo aqui, pra avisar aí que tá tendo evento aí, que o evento de ser diária tá preste a acabar, falta pouco tempo, faltam alguns dias, Então se você não tem cash ainda aí, você pode tá conseguindo uma quantidade de cash aí, que você pode tá rodando a look, ou pode tá comprando uma guiar na loja, que falta aí, E, bom, é mais isso mesmo, esse aqui é um mapa novo que foi adicionado na última atualização, então tem aqui algumas pessoas que estão acostumadas a tentar me caçar, e a maioria não consegue, precisa de gangue pra isso, e bom, esse mapa aqui é o mapa Rue Rue Troll, Porque quando chegar perto de 100 segundos, ele não vai ser um jogo justo, ele vai ser ganga todo mundo, que tá valendo, Chegou aí, qual arma, putz, essa arma aí é chata, hein, é uma arma de tiro com elemento gelo ou fogo, isso daí é bem fortezinho aí, pra quem sabe usar, Pra quem sabe usar, é claro, né, se o cara não acertar um tiro também, né, não vai adiantar nada, Mas, ó, deve dar um estrago, Ah, ele põe um tanto lerdo, Vai eu, vai eu, vai eu, vai eu, não, não foi eu, que triste, quero jogar, O que? Bom, tá dando uma lagada, mas, é lag de server mesmo, Oh, Mas tirou toda a barra azul, Agora chegou a gangue, Chegou, E já tá, já tá indo embora, Caralho, 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 Merda, esse controle aqui tá uma bosta, Quem não sabe, eu acabei quebrando o meu controle, Ah, posso matar isso aqui, Ah, matei ele rápido, Ah, esse item aqui é bom pra matar esse bicho, Ah, descolei, Nossa vida que arrancou, Caraca, Não esperava que ia arrancar tanta vida aquilo ali, não, Foda que aquela, Aquela arma tem bastante, Então, Véio, É um estupro, Aquela merda ali, Véio, vai ser easy, Oxi, Boa, Boa, Passarinho, Boa, Gelo, Caralho, Para de pôr esse negócio de tiro de gelo, Véio, Ah, Que filho da puta, Spamou com Ice, Tiro de Ice é muito chato, Mano, É muito chato o tiro de Ice, Cara, Essa dose só funciona de perto, Cê saca, Caraca, Véio, Falei, Essa arma era chata pra caralho, Tá aprendendo a usar agora esse vagabundo, Peraí, Que cara chata, Na moral, Se tivesse que eu arremolseia, Esse cara teria arrastrado agora, Porra que essa porra explode, Se você tentar pular o tiro, Esse cara tá uma vez, Vira, Puta que pariu, A gente vai acabar perdendo no segundo round, Por causa disso, Finalmente acertou uma, Mano, Ele tá lagado, Só pode, Titã muito noob, Mas ok, O Fipou aí, Tá jogando um pouco até melhor, Acho que previsto, Puta merda, Demite esse time, Porque porra, Ixi, Fodeu, Agora fodeu mesmo, Zyfe, Vai ficar, Não, Vai ficar campeirando aí, Nossa, Esse cara também, Ixi, Meu, Esse cara tão comum, É ficar aí, Um cara que não consegue, Nem, Nem, Ficar, Em cima da, Da plataforma, Sem cair, Mas o cara de time aí, Esse cara de tiro, Tá muito forte, É um cara que eu realmente não tava dando muita fé, Não, É só o lag, O lag, É o lag, Eita porra, Caramba, Caramba, Que cagado, Pegou embaixo, Certinho, Se ele errar, Ele ia pegar ainda nele, Não pegou, Caramba, Caramba, Isso aí era uma lança, Que deveria ser usada, Com um ataque escorrendo, Vai ser um, Matei, O que é isso? Olha isso, olha a vida do cara, o cara só toma dano de ringue, tem muita raiva isso. Pronto, eu regenerei um pouquinho de vida extra. Sabe seu ânus, cara? Então ele não será perdoado agora. Pelo menos mataram o monstro, né? Esse mapa é o mais cuzão pra quem tá perdendo. Tipo, não tá demorando pro último cara morrer? Joga todo mundo no meio da arena, vamos ver o que vai dar. Ah, velho, genial. Quem estiver perdendo se lasca completamente, quem estiver ganhando fica zoando ainda e ainda pode gangar. E, meu, genial, realmente muito bom esse novo mapa. Tá dando bônus de dinheiro, XP, essas porra toda. Ó, eu tô com aqui uma quantidade já de IC quase pra rodar a look uma vez. Que é bom. E, bom, além de você conseguir crescente aqui lutando, você pode ainda também jogar megaforce nas missões, indo a bobo, por exemplo. E você consegue aí uma quantidade de crescente extra. Parece que você consegue ir 30 jogando normalmente e você consegue ir mais 20 jogando no megaforce. O que é muito bom, o que é muito show. E, bom, tem aqui um cara que tá falando alguma coisa, mas ok, deixa eu ver... Ah, depois eu leio isso aí. E, bom, é... Mas é vezgo pra caralho, né? Isso daí é pra entrar pra história, hein? Ah, droga, eu virei pedra. Caraca, maluco. Caraca, maluco. O NERGUE! Soleio os cara. Ah, moleque. Três meses sem jogar. Porra, mano. É mal assim, velho. Quem tá jogando bem, joga por extinto, né? Joga por experiência de tempo, velho. Extinto não muda o passar do tempo. Bom dessa guiar aqui que ela quebra a defesa muito fácil. Queria ficar mais perto, né? Vem cá, corre não. Minha espada estica mesmo. Opa! Falha minha. Esses carregado que demora pra caralho. Queria soltar um HUD e não foi. Ai! É, tô vacilando pra caralho. O que? O cara se matou. O cara se matou. Ok, né? Ok. Feliz. Muito bom isso, hein? Delícia de time inimigo, hein? Tô deixando nem o cara do meu time jogar. Pra você ter uma ideia. Ó, lag, velho. Pra mim ele tinha caído. Nossa, eu queria muito cair em cima daquele cavalo. Mano, é muito longo esse negócio. Aê, o HUD foi. Que lag. O HUD me acertou de lado. Como assim? O vídeo tá aí como prova que quando eu falo que é lag, é lag mesmo. Nossa, meu. Demora um ano pro negócio ir. A cansa dele tá mesmo muito pequena. Caramba. Se o HUD morrer pra essa broca, eu vou rir tanto, velho. Spam. Essa gear é de spam, velho. Ele dispõe em paralisia, meu. Muito roubado. Se eu tivesse dado esse especial parado e tivesse pegado... Uou. Bom, agora ele tá na vantagem, tá? Uou. Humiliation, velho. Pra esse cara com essa gear, mano. Na moral, velho. Gear de 5k pra uma gear de 100k. E o cara ainda faz uma 10. Eu nem deixei o cara jogar direito. Mano. Isso foi ridículo, na moral. E bom, pessoal, foi isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. E bom, pessoal, se vocês querem aí mais vídeos de get, desse estilo aqui, mais batalha com a galera, ou, tipo, chamando o pessoal que realmente me desafia nos vídeos pra lutar, coloque aí nos comentários. Se você quiser também me desafiar, coloque aí. Só não vale apelar tanto, porque eu tenho poucas gear gold. Mas, tipo, eu luto lindamente com elas. Mas, é isso. Quem gostou do vídeo, like favorito. E é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui.